Olá, amigos e amigas, paz e bem. Conta-se que na Índia, numa pequena aldeia, havia um camponês que achou no rio uma pedra, uma bonita pedra, uma pedra luminosa, que levou para casa para que os filhos brincassem. Os filhos brincaram, brincaram, até se cansar, e colocaram esta pedra na janela, no peitorio da janela. E lá ficou a pedra, esquecida, depois de tanto e tanto ser motivo de brincadeiras entre seus filhos. Certa noite, passando por ali um monge, bateu a porta e pediu o abrigo. E disse àquele homem camponês e pobre, o que ele fazia naquele lugar inóspito, com a terra tão dura, ele disse, o camponês ao camponês, o monge disse ao camponês, que havia um lugar onde ele poderia ficar riquíssimo, onde havia muitos diamantes, uma grande mina. Na manhã seguinte, este pobre lavrador se despediu da esposa, dos filhos, e foi então à busca dos diamantes que o monge tinha lhe falado. Passaram-se cinco anos e nada de ele encontrar o diamante que tanto sonhava para se enriquecer. Voltando então para a casa, lá ao longe, ele descobre no peitorio da janela uma pedra que está brilhando. Queridos irmãos e irmãs, assim é nossa vida. Muitas vezes vamos buscar longe aquilo que está tão próximo. Vamos buscar no inaudível, no invisível, naquilo que é prometido apenas, aquilo que temos a certeza de possuir. A felicidade que mora dentro de cada um de nós. Pensemos nisso. A todos um forte abraço e uma saudação de paz e bem. A felicidade que mora dentro de cada um de nós.